Música Fala com o Michael Invadiu o área, Michael Boa jogada foi no chão O Marco falou que nada aconteceu Vai insistindo aí no Michael Bate, rebate, aplaulação Bande e o gol GOOOOOOOL Maicon Na insistência Na persistência Acreditando até o fim Maicon Você curtiu, você marcou Você conferiu Rodriguinho Show Aos 33 minutos O Maicon mudou O marcador, Rodriguinho Agora Gondins Um Capela E capela E capela Nada, Rodriguinho Nada, na insistência do Maicon pela direita Já tinha dado Tinha caído na área, levantou Não ficou pedindo pente, agora sobrou pra ele Deu de piquinho na bola No cantinho esquerdo do goleiro Que pulou e nada, nada foi fazer 1x0, Bondins E agora o Capela vai ter que correr atrás, né, Will? Vai bater no lugar do Júlio Que aí no rebote Almeia, esperança nos pés do Júlio César Pode pintar o empate Júlio César Correu, bateu Defendeu no rebote Gol Gol, está no lado Vai voltar o gol Ele bateu na primeira O goleiro defendeu Ele fez o gol no rebote Mas mandou voltar Autorizado Júlio César Mais uma vez Correu pra bola Bateu Gol Da 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 Pela Júlio César Você marcou Você curtiu Você conteniu E aos 47 minutos Você empatou Rodriguinho, show O marcador agora está Tudo igual Um para o Bondins Um também pra Capela, Rodrigo 1x1, pênalti na primeira Muito mal batido no meio do gol Na segunda ele bateu no canto Direito do goleiro O goleiro estava pulando pra lá Pulando pra cá E nada pode fazer É, tá, Lula Tchau 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 Tchau